Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem pra cadeia rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem pra cadeia rojão, traz a senha pro fogão Vem pra cadeia rojão, traz a senha pro fogão Hoje é um dia de sol, alegria de goiô Vem pra cadeia rojão, traz a senha pro fogão Vem pra cadeia rojão, traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô Vem pra cadeia rojão Vem pra cadeia rojão, traz a senha pro fogão A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Que lê, que lê, que lê, que lê Vamos lá! Ah! Ah! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.